É na sola da bota É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da bota É na sola da bota É na palma da mão É na palma da bota E no compasso dessa dança Batendo a balma da bota É na palma da bota É na palma da bota Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na palma da bota É na palma da bota A CIDADE NO BRASIL